Olá, sou o pastor Carlos McCord. Estou aqui em Guarulhos, São Paulo. Estou num hotel participando de um encontro de líderes e pastores e tem sido muito, muito praticante participar deste momento de treinamentos para líderes na área da espiritualidade. Tem sido uma conferência muito, muito bonita e boa. Eu queria preparar antes de dormir a nossa leitura do Oswald Chambers para amanhã. Então, deixa eu ler para os irmãos, depois eu vou descansar um pouco também. Você realmente o ama? É o título da devocional para esse dia e o versículo que Chambers usa é Ela praticou boa ação para comigo. Aí, Jesus foi tratado bem por uma mulher que tinha muita fé nele, que amava ele. E Jesus disse, Ela praticou boa ação para comigo. Marcos 14, 6. Se o que denominamos amor não nos leva para além de nós mesmos, isso não é verdadeiramente amor. Se a nossa ideia de amor for de que ele é caracterizado pela prudência, sabedoria, sensibilidade, sensatez e nunca elevado a extremos, podemos ser o verdadeiro significado. Talvez isso descreva a sua afeição e possa evocar um sentimento caloroso, mas não é uma descrição verdadeira e acurada do amor. Você alguma vez já se sentiu impulsionado a fazer algo para Deus? Não porque sentisse que seria útil ou que fosse o seu dever, ou ainda que pudesse representar um tipo de vantagem para você, mas simplesmente por causa do seu amor por ele? Você já notou que pode dar coisas a Deus que são valiosas para ele? Ou você está apenas sentado com seus desvaneios pensando sobre a grandeza da sua redenção, enquanto negligencia tudo o que mais que poderia estar fazendo para ele? Não estou me referindo a obras que poderíamos chamar de divinas ou miraculosos, mas ações comuns, simples, coisas que evidenciam diante de Deus que você vive totalmente submisso a ele. Será que você já conseguiu criar que Maria de Betânia produziu no coração do Senhor Jesus? Ela praticou boa ação para comigo. Há ocasiões em que parece que Deus nos observa para ver se lhe daremos pequenas demonstrações de submissão, apenas para demonstrar como nosso amor por ele é genuíno. Render-se a Deus é mais valioso do que a nossa própria santidade. A preocupação sobre a nossa santidade pessoal nos faz focar em nós mesmos e nos deixamos envolver por uma terrível ansiedade quanto ao modo de andar, falar e ver as coisas tomadas pelo medo de ofendê-lo. O perfeito amor lança fora o medo. Quando nos rendemos a Deus, deveríamos parar de nos questionar, será que sou útil? E aceitar a verdade que realmente não temos sido muito úteis para ele. Contudo, a questão nunca foi sermos de utilidade, mas de sermos valiosos para o próprio Deus. Mais uma vez, Oswald Chambers levanta um assunto que eu fico um pouco mais perplexo, às vezes, lendo o que ele fala, até eu parar e realmente compreender o que ele está dizendo. Deixa eu colocar o que eu estou ouvindo. Então, em vez de eu focar daquela avaliação, se você está sendo útil, Fique focado no amor de Deus revelado em Cristo e isso vai acalmar você, incentivar você a amar pessoas naturalmente. Não fique focado avaliando você o tempo todo. Avalie a qualidade do amor de Deus por você em Cristo Jesus. Aí você vai fazer coisas de uma forma espontânea, dizendo, como eu te amo, Pai, como eu te amo, Jesus, como eu te amo, Espírito Santo. Pense nisso. Agora, aqui nesse hotel onde estou, nessa conferência, é hora de fechar um dia e descansar e aguardar oportunidades amanhã para servir Jesus com alegria e com amor. Então, eu achei melhor já gravar hoje à noite para amanhã. Então, Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.